O deputado Campos Machado, do PTB, vai encaminhar pelo partido. Senhor presidente, deputado Roque Barbieri, há muito tempo aprendi que os anos sabem de coisas que os dias não sabem. É verdade, deputado Roque Barbieri. E é nessa condição que eu estou aqui na tribuna. Tem um outro ditado, não é bem ditado. É Paulinho da Viola, sua música. Passa como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. É por isso que eu já defendi aqui da tribuna que nós invertêssemos, deputado Roque Barbieri. Os projetos dessa casa. Vamos votar primeiro o orçamento. Votamos primeiro o orçamento. E depois deixamos. Para que com mais vagar, mais calma, possamos atender essa massa de servidores que está aqui. Do jeito que as coisas vão indo, com essa pressa, eu dizia há pouco, deputado Roque Barbieri, de que a próxima Fórmula 1 vai ser aqui no Brasil, deputado Ennotato. Tem pilotos velozes aqui. Deputado Gimassi, 141 emendas. E eu passei a noite na casa dele e vi uma luz acesa. Adivinha quem é que estava estudando as 141 emendas? Deputado Gimassi. E o deputado Gimassi vai ser um dos pilotos da Fórmula 1, porque ele corre rápido. O deputado Edton também vai ser escalado. O deputado Reni, o ex-secretário adjunto da segurança lá do governo João Agrippino. E eu quero deixar claro que o deputado Reni é um grande deputado. Ele era professor do filho de um coronel excepcional, chamado José Roberto. Em função disso, por ser um bom professor, um moço correto, muito sério, ele foi convidado para assumir um cargo na prefeitura. Mas o destino mexe com as pessoas. Mas foi escolher logo o tal de João Agrippino. Não tinha outro. E o deputado Reni, eu quero fazer justiça, deputado Reni. Eu tenho muito respeito pelo senhor. Falando sério. O senhor sabe disso. Não. Não ria não porque estou falando sério. Eu poderia até, até ser sarcástico, mas não sou com o V. Exª. Porque a V. Exª é um bom deputado, é estudioso. Está certo que foi um tanto quanto rápido aí, mas... Mas, deputado Barba, veja bem, o que é que nós vamos perder se votarmos primeiro o orçamento? Diz para mim, deputado Milton Leite Filho, votamos o orçamento, paramos, meditamos, querida deputada, Uma das melhores amigas que eu tenho, nesses meus quase 30 anos de política, Irmã do meu querido amigo e ex-criente bispo Edir Macedo. Nós não vamos perder nada. Só teremos condições para encontrar o equilíbrio. Não podemos prejudicar. Meu caro deputado Barba, os trabalhadores. Encontrindo os agentes penitenciários, eles vão dormir aqui. Eles querem dormir na Assembleia. Não pode. Não tem dinheiro para pagar o hotel, não sei como é que vai acontecer com eles. Porque eles querem ficar aqui para esperar a votação. E eu conversei com eles, dizendo que talvez fosse mais razoável. Minha deputada Edna. Essa faixa branca na sua cabeça lhe traz uma beleza ímpar, uma tranquilidade muito grande de mulheres que sabem ser mulheres. E a senhora deputada sabe ser mulher, sabe ser mãe e sabe ser amiga. E é muito difícil uma mulher ser mãe e amiga. Eu posso afirmar isso, porque para quem não sabe eu quero dizer. Eu tenho uma agenda e nessa agenda há 20 anos tem uma foto. Que foto é essa? Do bispo Edir Macedo com a sua irmã, Edna Macedo, que eu nunca tirei da minha agenda. Por acaso eu tenho votos? Os meus amigos da Igreja Universal? Não. Eu tenho amizade, respeito, carinho. Principalmente quando me defronto, deputado Barros Munhozzi. Madrugada, o dia é raiando e a luz acesa. Eu deputado Gilmarcí debruçado em cima de 141 pets. 141 emendas que ele recebeu no dia anterior e menos de 24 horas conseguiu trazer um parecer. Me respondo, senhores deputados. Quem desta casa teria condição de elaborar um parecer com 141 emendas apenas numa noite? Só um. O meu amigo, meu irmão, deputado Gilmarcí. Mas estava deputado Conte Lopes. Nós conversamos com os policialitais, policialitais civis, professores, desaventuários. Todos eles têm expectativa. E nós não temos, neste momento, resposta para dar para eles. Não temos, bebê. Não temos resposta. Se eu estivesse sentado lá, eu estaria com a plaquinha na mão. Estaria lá. Fazendo o quê? Dependendo do que eu acho que é meu direito. Porque é uma demagogia muito grande. Alguns deputados querem agradar o governo em hora errada. Tem hora para agradar as pessoas. Não é porque nós estamos com orçamento impositivo para dezembro que vamos ter que atender a determinação governamental. E por falar em orçamento impositivo, eu quero deixar claro que eu sou o autor do primeiro orçamento impositivo desta casa, na época do doutor Geraldo Alckmin. E se perguntarem para mim, recebeu emenda, eu vou perguntar, o que é emenda? A única coisa que eu sei, que eu fiquei sabendo, olhando para cima, olhando as estrelas, porque nós temos um partido novo, eu já disse isso, o partido novo na casa é o PDE. Esse partido tem futuro. PDE, o partido das emendas. Isso ninguém pode vir aqui me refutar. Aí diz alguém, Campos, você está com inveja? Aí digo eu, por acaso eu não trabalhei e votei no Márcio França? Acaso eu concordo que o governador João Agrippino possa chamá-lo de Márcio Cuba? Não posso concordar com isso. E aquelas pessoas que seguiram Márcio França por um ano, dois, três, quatro, deveriam mostrar a sua repulsa. Deveriam vir aqui a essa tribuna aqui e discordar, para terminar, senhor presidente, e discordar dessa ofensa. Eu disse, o pessoal do PT colocou, Bete Lula, o Sairão, Jorge do Carmo Lula, Zé Lula, Eno Luta Tato, eu acho também que os deputados não são do meu partido, deveriam por fulano, Cuba. Seria mais lógica racional. O que eu não entendo é que eu não estou vendo deputados vir aqui da campanha do Márcio França que recebeu ajuda, apoio, vir aqui e defender o ex-ponelador Márcio França, deputada Helena. A gente tem que ser amigo nas más horas. Amigo de praia não serve. Por isso, eu gostaria de me sentar no plenário para terminar, senhor presidente, e ouvir os apoiadores de Márcio França vir aqui defendê-lo nessa noite. Obrigado.